Número três! Professor, pode perguntar, mas faço uma pergunta amiga. Pro meu recreio eu trouxe e foi formiga! Pergunta pro... Faça uma pergunta bem maneira, espero que eu não tenha dado muita bandeira! Bandeira! Professor, me viu aquela música à cabeça... Bandeira branca, amor... Não posso mais, eu já sou do biquíni, logo eu peço paz... A gente vai continuar mais ou menos essa coisa da geopolítica... Ele é um tamanduá bandeira... Da época saudosa do samba... O que ele quer? Ele quer ser cantor! Êêêê! Ótimo!